Você já se perguntou como os capítulos 12 e 13 do Apocalipse estão conectados? A resposta está no mar mencionado em Apocalipse 12, 18 e 13, 1. Vamos desvendar esse mistério juntos. Nos capítulos 12 e 13 do Apocalipse, encontramos a enigmática figura da besta vinda do mar. Por muitos anos, essa conexão parecia difícil de entender, mas uma análise mais profunda revela um elo claro, o mar. Em Apocalipse 12, 18 lemos, E o dragão parou sobre a areia do mar. Logo depois, em 13, 1, está escrito, Então vi subir do mar uma besta. Esse mar mencionado em ambos os versículos, assim como o grande mar em Daniel 7, 2, refere-se ao mar Mediterrâneo. O Mediterrâneo, cujo nome significa o mar cercado por terra, desempenha um papel crucial na interpretação dessas passagens. Portanto, o mar é o vínculo que conecta os capítulos 12 e 13. No capítulo 12, o dragão é derrotado e lançado do céu para a terra. Ao chegar à terra, ele imediatamente começa a instigar a besta vinda do mar. A areia do mar, mencionada aqui, sem dúvida indica o litoral da Terra Santa, a própria borda da nação de Israel. Isso nos mostra como o cenário geográfico e simbólico do Mediterrâneo é essencial para entender a narrativa. O dragão pôr-se-á de pé lá e fará com que a besta, o anticristo, suba vindo do mar. O fato de o dragão pôr-se de pé na areia do mar e o fato de a cidade santa, Jerusalém, ser calcada aos pés por 42 meses indicam que a perseguição de Satanás na grande tribulação será levada a cabo principalmente na terra de Israel. Nestas mensagens sobre Apocalipse 13, tenho o encargo de enfatizar todos os vários aspectos do anticristo, conforme nos são revelados com detalhes em Daniel, Apocalipse e segundo os tessalonicenses, de modo que os santos possam ter uma compreensão clara referente a essa pessoa maligna. Dificilmente alguma coisa no livro de Apocalipse é totalmente nova. Antes, quase todos os itens aqui são mencionados no Velho Testamento. Se quisermos compreender o livro de Apocalipse, devemos remontar as origens dos itens aqui encontrados, a sua primeira menção no Velho Testamento. Dessa maneira veremos tanto a revelação original como o seu desenvolvimento. Esse é o caso em princípio com o anticristo. O anticristo é revelado em Daniel, mas Apocalipse fornece um desenvolvimento adicional a seu respeito. Muitos de nós estamos de algum modo familiarizados com as profecias do livro de Daniel. Nestas mensagens, precisamos considerar quatro capítulos em Daniel. O capítulo 2, uma narrativa do sonho de Nabucodonosor. Capítulo 7, uma revelação das quatro bestas vindas do mar. Capítulo 8, o carneiro e o bode lutando um contra o outro. Capítulo 11, os reis do norte e do sul. No capítulo 8, um pequeno chifre provém de um dos quatro chifres do bode e algo também brotou do rei do norte no capítulo 11. Esses dois são o mesmo. Vamos explorar mais detalhadamente cada um desses capítulos para entender melhor a figura do anticristo e suas ações profetizadas. No capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor revela uma grande estátua composta por vários metais, representando diferentes reinos. Cada parte da estátua simboliza uma era de dominação mundial, culminando com um reino dividido, que podemos associar ao tempo do anticristo. No capítulo 7, Daniel vê uma visão das quatro bestas que emergem do mar, cada uma representando impérios poderosos. A quarta besta é especialmente aterrorizante, com dez chifres, dos quais surge um pequeno chifre com olhos e boca arrogante, simbolizando o anticristo. Este pequeno chifre fala palavras arrogantes contra o Altíssimo e persegue os santos do Altíssimo, alinhando-se com a descrição no Apocalipse. O capítulo 8 de Daniel traz a visão do carneiro e do bode, onde um pequeno chifre surge de um dos quatro chifres do bode, crescendo em poder e destruindo muitos. Este pequeno chifre novamente simboliza o anticristo, que se levanta em oposição a Deus e seu povo. Finalmente, no capítulo 11, a profecia detalha a luta entre os reis do norte e do sul, culminando na ascensão de um rei impetuoso, que também é identificado como o anticristo. Este rei realiza feitos monstruosos, profana o santuário e elimina a adoração ao Deus verdadeiro. Ao combinarmos essas visões de Daniel com as revelações no Apocalipse, obtemos uma imagem mais completa do anticristo. Ele é uma figura de grande poder e maldade, que se levantará no final dos tempos para desafiar Deus e o seu povo, causando grande tribulação. Entender essas profecias nos ajuda a estar preparados e firmes na nossa fé, reconhecendo os sinais dos tempos e permanecendo fiéis até o fim. A grande estátua do capítulo 2 tem quatro partes, a cabeça, o peito e os braços, o ventre e os quadris e as pernas, incluindo os dez artelhos. A quarta parte é subdividida em primeiro lugar em duas pernas e depois em dez artelhos. Os períodos de história representados pelas três primeiras partes da estátua e das duas pernas foram cumpridos, mas os dez artelhos ainda não foram cumpridos. As quatro bestas do capítulo 7 correspondem às quatro partes da grande estátua do capítulo 2. A primeira besta corresponde à cabeça, a segunda ao peito e aos braços, a terceira ao ventre e aos quadris e a quarta às pernas com os artelhos. Por fim, de acordo com a visão do capítulo 7, a quarta besta terá dez chifres. Esses dez chifres da quarta besta serão, na realidade, os dez artelhos da quarta sessão da grande estátua. Os dois animais do capítulo 8, o carneiro e o bode, equivalem à segunda e terceira bestas, que são mencionados no capítulo 7. Portanto, o bode equivale à terceira besta e à terceira sessão da grande estátua. De acordo com o capítulo 8, sobre o bode há quatro chifres e de um deles brota um pequeno chifre. Esse pequeno chifre, que surge de um dos quatro chifres do bode, é crucial na identificação do anticristo. Ele representa um poder emergente que desafia as autoridades estabelecidas e se levanta em oposição a Deus. No contexto histórico, isso remonta ao período de domínio dos reinos helenísticos após a morte de Alexandre, o Grande, e a subsequente divisão do seu império. O pequeno chifre, portanto, simboliza um governante futuro que exercerá grande influência e poder, se opondo diretamente ao propósito divino. No Apocalipse, essa figura é ampliada e detalhada. A besta que emerge do mar em Apocalipse 13, com dez chifres e sete cabeças, retoma a simbologia de Daniel e expande a visão. Cada chifre representa um reino ou poder que se aliará ao anticristo, formando uma confederação de forças malignas no fim dos tempos. Ao entendermos essas conexões entre Daniel e Apocalipse, obtemos um quadro mais claro do cenário profético. A besta do Apocalipse é uma continuação das profecias de Daniel, demonstrando que o plano de Deus abrange toda a história humana, desde os antigos impérios até o fim dos tempos. A aliança dos dez reis com o anticristo, representados pelos dez artelhos e dez chifres, é um cumprimento das profecias que antecedem a segunda vinda de Cristo. Essa visão abrangente nos ajuda a perceber que, embora o mundo possa parecer caótico e desgovernado, tudo está sob o controle soberano de Deus. Ele revelou, através das escrituras, o desenrolar dos eventos futuros para que seus servos estejam preparados e firmes na fé. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e profecias nos dá a certeza de que, no final, a justiça divina prevalecerá. Se essa análise das escrituras te intrigou, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Vamos continuar essa discussão fascinante e buscar juntos uma compreensão mais profunda das profecias bíblicas. Resumindo, a conexão entre as visões de Daniel e o Apocalipse é uma teia intricada de profecias que aponta para a soberania de Deus sobre a história e o destino final da humanidade. O que você acha dessa interpretação? Deixe sua opinião e até o próximo vídeo!